Mas o que aconteceu? A gente mostrou ontem a treta entre a Jojo e a Tadinha. A Jojo e a Tadinha, ó. A Jojo e a Tadinha e a minha MC Mirella. Duas tretas, né? Uma por causa do arroz e outra por causa do banheiro, do cocôzão no banheiro. E agora tem algumas cenas engraçadas que o pessoal acabou rindo e se unindo e esquecendo um pouco as tretas aí. É uma diversão, sabe do quê? Show de interpretação. De quem? Da Jojo! Da Jojo Tadinha. Roda aí! Tá aprovado, tá aprovado. É, que tiro foi esse? Mas coitada, Jojo, eu entendo ela. Porque eu tô morrendo... Por exemplo, agora eu tô morrendo de fome. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou almoçar. E ela que não sabe quando vai comer carne de novo... Esse foi o show de interpretação dela. É, porque ela falou, ai, que fome. Você não gostou? The Oscar goes to o Jojo Tadinho! Ah, pelo amor de Deus! Não, não gostou? Ah, eu achei legal ela fazendo de conta que tava com fome. Quer dizer, tava com fome, né? Mas tava falando que tava com fome. Sensacional! Ela tava com fome. Parabéns, hein? Atenção a tores de teatro. Mas aí a Mirella parece que não tá tão alegre não, tá? A Jojo tava feliz, mas a MC Mirella não tá muito bem.